Chegamos ao dia de Mostra Tudo E hoje nós vamos ver coleção Glamour Adoro fazer esses efeitos com a mão Sexta-feira né gente, Mostra Tudo Vem comigo nesse vídeo, vem! Essa coleção é um charme né É uma loucura Vou mostrar primeiro, vamos colocar primeiro A noiva Eu não sei vocês, eu gosto de noiva Mas a noiva fica em destaque nas coleções Porque é a noiva Então ela é meio que a coisa central Estamos festejando por quê? Estamos festejando porque alguém vai casar Mas não temos noivo Você acha que a grande estrela da coleção é a Barbie noiva? Pra mim não tá? Porque essa coleção tem tantas Barbies maravilhosas Que assim, fico na dúvida A primeira Vamos colocar ela ali Que é esta Barbiesinha aqui Eu brinquei com essa Barbie, sabia? Eu brinquei com ela gente E essa Barbie Eu vou te dizer que assim ó Ela é... Eu não curto muito a roupa Não que eu ache a roupa feia Eu acho a roupa simples E também... Como posso te dizer? No make não combina com o resto da coleção É isso que eu acho Sabe? É uma... Muito camponesa Muito... Tô indo pro jardim assim Sabe? Colher as flores E... A outra que eu quero botar agora É esta daqui Que é uma das Barbies preferidas da minha mãe Essa... Gente... Eu já achava um charme Por quê? A coleção Glamour tem uma característica Que tem bastante cabelo, né? E essa é uma das que tem mais cabelo Ah... Eu gosto muito dela Essa foi a minha primeira Glamour E eu comprei ela achando que era a Glamour 89 A de azul também E na verdade não, né? Não é É a Glamour 88 Comprei ela faz muito tempo Olha! É uma das... Não é uma das primeiras estrelas Sim, sabe? Mas... Ela tem alguns anos E eu acho ela muito linda A minha mãe... Eu descobri que minha mãe gosta muito de azul Porque todas as Barbies que ela gosta Tem roupa azul Essa daqui Eu já acho um Scandal Por quê que eu acho ela um Scandal? Porque... Tá em duas, né? Ela, gente Agora sim Ah... Ela tem essa... Esses tons de verde A... A sombra dela Com esse amarelo É realmente Muito incrível E... Não sei Essa Barbie é muito linda Essas três tem um olho azul E essa tem um olho verde A gente tem três Barbies Com um olho... Olho verde Ah, olho azul Desculpa Ok, calma A gente tem duas Barbies de olho verde E o restante é de olho azul Essa daqui que a gente viu bem recente Que foi a última conquista Essa maravilhosa Essa maravilhosa Nossa Essa Barbie é muito linda Eu já acho ela o oposto dessa Por quê que eu acho o oposto? Essa aqui é morena Essa daqui tem a pele bem branquinha Apesar de as duas Terem o mesmo olho É exatamente o mesmo Muda só A sombra É praticamente Gente É a mesma boneca Gente Só O batom Que é um pouco diferente Mas o olho É o mesmo Ô, como é que a gente não percebia Essas coisas, né? Essa daqui parece Tem um olho um pouquinho maior Essa não Que loucura E... O cabelo dela Apesar de ser muito parecido Com o dessa O formato Ele também é mais loiro Esse aqui é bem mais branco, né? Essa Barbie é toda Branquinha Assim, se ela tivesse Um tom mais claro Do que esse Ela ia ficar totalmente apagada Elas tem tudo Praticamente o mesmo cabelo, tá? Agora que eu tô vendo Aí Ai, gente Como é que eu ia colocar o quê? Hum? Consegues me dizer? E essa daqui Eu acho mais A grande estrela da coleção Eu não sei te dizer por quê Mas eu acho Eu acho que também a roupa, né? Ela tá cheia de informação Cheia dos brilhos Cheia das coisas Talvez entre essa e essa daqui Né? E ficaria aí com mais Um tchan E... O boy da vez Que tapou Toda a sua namorada Que aí É, mas não ficou legal, né? É, mas a mesinha também não é Não é Muito grande Mas assim É... Eu lembro na coleção Essa daqui Foi a minha primeira Ah... Depois Eu acho que Ou foi essa Essa daqui Eu comprei em um lotinho Lembra daquele vídeo Que a gente mostra Um luxo de cozinha Geladeira e fogão? Então Eu comprei aqueles dois A geladeira e o fogão Com essa Barbie aqui De um colecionador Muito querido Depois Eu comprei a noiva Ou foi antes dessa Mas elas vieram quase juntas A noiva E fiquei muito feliz, né? 88 na caixa Poxa É um ganho muito grande O Ken Eu comprei da mesma pessoa Que eu comprei a noiva Também veio Faz muito tempo Aí Em São Paulo Eu comprei Numa viagem que eu fui Eu comprei essa de verde E fiquei assim Muito feliz Por ter conquistado ela A penúltima Foi a de De rosa Que deu tudo Aquele rolê, né? Aquele ruim Que eu contei pra vocês E por último Conquistamos a de amarelo Muito massa Ô, mas Não é uma coleção assim, ó Gente Sério isso? Volto a falar, né, gente? A coleção As coleções de 88 E as coleções de 89 São as mais incríveis Ai, tá faltando um pouco de luz lá, né? Também você pode conferir no detalhe Cada uma delas Porque tem playlist Tem os vídeos aqui individuais Calma que eu tô com um probleminha aqui Tem os vídeos individuais Tem os vídeos individuais delas Então você pode conferir tudo Gente O problema de fazer vídeo assim É que eu não tenho estabilidade na mão É uma tremedeira Que tu não tens ideia A noiva A noiva Vimos bem recentemente Essa daqui faz tempo que a gente viu Faz um tempinho Mas tá vendo, gente? Só a roupinha dela Poxa Nada a ver com nada Aí, ó O da noiva eu acho bem legal esse vestido Não usaria, tá? Eu não usaria esse vestido aqui Mas é bonito Olha esse daqui Ah, e o Uma Eu não sei se eu contei no vídeo dela Mas esse vestido Eu comprei com uma Barbie de cabelo cortado A... Como é que é o nome dela? Ai, meu Deus Eu tô com um problema assim Desestabilizei toda a câmera Eu tô com um problema de memória Mas é a... Ai, esqueci Aquela lá, ó Essa daqui Brilho mágico É, né? Então Eu comprei ela A Barbie tava toda feia assim Com o cabelo cortado E tal Mas tava com esse vestido Ah, daí eu aproveitei, né? Essa loucura toda Essa daqui veio com o vestido O vestido verde dela veio E esse vestido tá super inteirinho Essa também veio com o vestido Essa daqui também Ó, a luz incomodando E aqui, hein? Esse veio completinho Ai, gente Mas assim, ó Vou te dizer Maravilhosos Curtiu ver todos eles? Já pode dar aquele, ó Likezinho marotinho Te vejo aqui Semana que vem, tá? Segunda-feira Com mais brincadeiras Mais coleções Mais Barbie Ken Ah, legal também que aqui Legal não, né? Mas não tinha amiga, né? Não tem Vick Não tem Lia Não tem Diva É só a Barbie Em diversas versões E não tem Barbie morena É só a Barbie loira Isso que acontece Tá bom? Um beijo Tudo de bom E até semana que vem, gente E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.